E aí galera, aqui quem fala é o Phinox, sejam bem-vindos ao Phinox Gaming, e vamos dar início a mais uma jogatina de Dragon Ball Z, Kakaroto! Eu vou só dar uma baixada no som, que eu achei que no último ficou um pouco alto. Vixe, isso é o mínimo que dá. Vai ter que ser assim então. Vamos lá dar continuidade então ao nosso jogo de ontem. No último episódio, Goku e Piccolo enfrentaram o Hadith, Goku morreu, Piccolo pegou o Gohan para treinar. E vamo que vamo agora, na pele do pequeno Gohan. Faz Gohan pequeno achato. O olho não corre! Procure comida. Ele não pula, ele não faz nada no momento, ele só caminha. Só caminha é estranho, mas ele está apenas caminhando. Pô meu dinossauro desse, você comeu Gohan. É tipo você comer um fandangos mesmo, uma bolinha de fandangos lá onde. Vai sustentar! O jogo aqui tem bastante cena que a gente nem controla. Diálogo... É um negócio, acho que pra ser uma parada mais nostálgica, né? Pra quem eu lá vi na minha adolescência Dragon Ball. Eu vou colocar o... Makankosapoooo! Só que eu gosto de pôr no triângulo os... Brabo. E aí o golpe do lampejo do capeta. Triângulo, eu falo triângulo porque, né? Tomado com... Playstation. 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 Calma aí, porque se eu não me engano aqui ó, tenho mais um. Ele é da onde mesmo? Ahhhh... Ainda não está liberado da onde ele é forte. Vai. É. É. Ainda não... Tá liberada a comunidade dele. Procura. Procura. Então tá bom. Bom, partiu. Tem que ver o que o Gorré está fazendo. Oxe. Dá pra atirar nessa bodega? Eu nunca acerto. Peraí no bumbum do bicho. Peraí no bumbum do bicho. Ê, peguei carne do bicho. Procura. Vai lá. Vamos ver o que o moleque chorão está fazendo. Tchihih. Tchihih. Peraí. O seu aoome. Por que você está falando isso? Tchihih. Por que o você está falando assim? Tchihih. O que você está falando? ai eles colocam essas coisinhas na história aí pra dar um. 2 saias na sua história. Dá um tchan! Tchihih. Tchihih. Pera, não tinha um bem aqui onde eu estava? Ah, seus bundões! Pera, não tinha nada! 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 É isso aí! É bem facinha se a gente usa para esses bonequinhos aqui. Só com o Picoro! Picoro! Deixa eu ver se dá para upar alguma coisa no Picoro! Oh! Bacanco! É que é umas coisas que eu não tenho! Deixa eu dar aqui primeiro! Tchau! 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 Modo full pistola. O pai é brincando, o pai é poderoso! Pegar aqui, né? Vamo lá! Quando era criança, adolescente, né? Coisa que mais me interessava sobre o Dragon Ball era o lance dos caras poder voar. Tava o máximo. Vamos lá! 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 Vou dar aquela olhadinha pra Lua cheia. É... Sai, 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 sai! Sai, sai! Poxa, o macaco do Ziyosai! Tascou! Não, essa vai... vai doer. Tô aí acabando com ele assim então? Pelo visto é! Passinho! Ó, XP! Lógico que vai subir de neve. Poxa, o cão... Tornado! Agora, sai, ela vai vir de novo! O cara vai lá e explode a lua. Tá certo. O cara vai lá e explode a lua. Tá certo. O macaco ele tava pelado, agora ele tá de calço. M...Masaco, se você pode se変身, como é que é que é uma saiyajin da vida? Se você for se変身, tem que ser uma espada e uma espada. Picole assustou agora, hein? Picole assustou agora, hein? Tô medo! Tomar um tropelo do menininho, hein? Eu não preciso fazer a minha vida. Vamos lá! Se você tem 6 meses aqui, se você puder morrer, 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 se você puder morrer. Imagina que um personagem tão legal que nem o Picole, lá na frente, no anime, se torna um personagem fraco, né, cara? Quem não é Saiadinho, não é da raça do Frieza lá, não tem... Majin Buu, essas coisas aí... Quem não for dessas raças, não tem muito prazer. É, moleque, tá na hora de caçar! Vamos! Vamos caçar! Oxe! O Gohan ainda não voa! Só posso correr com ele aqui, que nem um... maloqueiro, ó! E a Jirobe! O que é, Jirobe? O que é, Jirobe? O que é, Jirobe? O que é, Jirobe? Amém! Sim Por isso que eu digo. Então, te ensinarei a sua ajuda. Bem, eu posso te ensinar. Eu preciso te ensinar. Então, você sabe a sua ajuda. Eu vou te ensinar. Eu vou te ensinar. Então, eu vou te ensinar. Eu vou te ensinar. Se você for de uma árvore de flor. Eu quero te ensinar. Eu vou te ensinar. Olha os servos lá. Ótimo, belo tiro. Deixei os bichos assustados. Cara, eu acho muito difícil controlar isso aqui com... Coisa que não é... Olha lá. Morre, viadinho. Matei um viadinho. Eu gosto muito o bichinho ter que te matar, mas eu preciso morrer. Só me faz lembrar... Nossa senhora! Tem que fazer assim, ó. Sorry! Eita! Eita! Uno, bumbum, bicho! Eita! 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 Tenta! Eita! 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 Tenta! Certo! Certo! O poder da comunidade já vindo. Legal, cara. Será que dá pra colocar, mesmo que só temporário o Kami-sama com ele ter alguma ligação? Não muda nada. Cadê editar, voltar, remo... Ah, não muda nada. Parou-se meses, ainda bem que eu não tenho que ficar fazendo toda a pirulinha do Gohan. O que é? Os Saiyajins ainda não estão aqui, mas... ...mão sentem um poder forte. Veja que eu sei. O que é isso? 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 Provavelmente são os outros guerreiros Z que estão treinando. Super igual no anime. O que é isso? Não tem outro. O que é isso? Não sei se não, mas... Se você tiver um inimigo, eu só me derrubar. Tem Shinhan e o Kauza. Picoro. Hum. O que eu sinto o poder de mim é você? Eu também percebi que eu estava com a minha frente. Eu sei que você está com um maluco. O que é isso? Vocês estão precisando? Eu vou pensar para ser um grande alemão. Gente, eu tenho certeza. Eu não tenho certeza de que eu não fiz. Eu vou te ajudar de ser um homem. Então eu precisoleyer o seu homem. Bom, vamos lá. Vai tomando aí, vai vendo, vai só de brigar. Ui, quebrou minha defesa. Tchau, Tentinho Han. Tchau, Tentinho. O pivete fedido aqui vai querer lutar. Tchau, Tentinho. Tchau, Tentinho. Tá, eu vou lutar contra os dois. Tchau, Tentinho. Tchau, Tentinho. 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 É um fraco! Adiós! Puxa de quem, meu? Hahahaha Relaxa, Carlos Todo mundo já viu o anime, todo mundo sabe que você vai morrer na lua Deixa eu colocar os cara na comunidade O Tenshinhan e o Carlos devem estar ligados Acho que vou colocar o Tenshinhan aqui E o Carlos I hope so Bom pessoal Nosso vídeo vai ficando por aqui então Já se estendeu bastante Se você está gostando da série, comenta aí pra gente Deixa um like, se inscreve no canal se não for inscrito Tem vídeo novo de segunda a sexta às 14 horas E... Aaaaah Até a próxima Tenshinhan Tchau.